Olá galera, olha que bacana galera, bom dia, bom dia para você que chegou no vídeo né, olha que beleza, olha a aimada que foi feita aqui ó, essa aimada galera, justamente para puxar um ferro que tem aqui ó, puxar um ferrinho que tem aqui em cima da sustentabilidade aí lá, olha o ferro aqui ó, ferrozinho fino, mas está bom primeiro, só precisa dele, por que só precisa dele? Justamente uma coluna é perto da outra, e aqui tem uma vigona né, de concreto, é para dar mais força ainda no muro, ali está papai, Alex, Isaías e Israel, hoje é dia de quem sabe, com fé em Deus não fecha isso daqui galera, olha, já fecharam ali embaixo, aquela parte lá de baixo, aí hoje quero pegar isso daqui ó, quero pegar de lá, aqui vai ser trifiada, de lá ó, vim para aqui, subir, 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 olha, tem que estar lá em cima na entrada, cara, está ficando incrível galera, está ficando lindo, show de bola, eu mesmo estou gostando demais, dá mais prazer ainda da gente ficar num sítio desse, dá mais prazer ainda para ficar num sítio desse, sabe, porque tudo fechadinho, não tem bagunça cara, só tem os matos lá ó, tem muito mato, sabe, mas logo logo eu vou, vou dar uma limpada, teve uma pessoa que disse, ô só assim, que a lã não pega e limpa esses matos, a correria está grande demais, a correria está grande, se minha vida fosse facinha, aí a gente só era chegar e limpar, mas a gente vai devagarzinho, e vai limpando, fé em Deus dá tudo certo, eu mesmo não tenho pressa não, é, não tenho pressa não, a gente vai devagarzinho e vai dando tudo certo, aqui ó, pé de manga espada galera ó, pé de pinha, mostrando desse ângulo aqui o sítio para você ó, pé de pinha, aqui dentro tem o pé de acerola, pé de acerola, pé de pinha, esse pé de pinha eu pudei aqui ó, ele vai dar um monte de ramo lateral, isso daqui ó, aí vai ficar perfeito, aqueles dois ali também eu vou querer podar, vou podar eles para dar tudo certo né, tem até um pé de ciriguela ali, tem que cortar para ele bem direitinho, para ele ficar no ponto, pé de manga grande, olha aí ó, acerola, cara esse sítio é incrível, logo logo vou fazer a limpeza disso daqui, fazer a limpeza desses matos, da macaxeira, vamos deixar no ponto, agora é que estou animado para fazer isso, tá ficando lindo, tá ficando incrível, show! Olha aí galera, que beleza, ficou perfeito demais, olha a altura desse muro galera, altura, só dá para ver só a folha da bananeira agora, a folha da bananeira, não dá nem para ver o cacho mais, só dá para ver o cacho daqui nessa brecha, mas essa brecha vai ser tapada né, vai subir aí o restante da coluna, aí vai ficar bom primeiro, olha tá completando ó, fé em Deus hoje nós dá uma bala bom aqui, para mudar o andanho, aqui é ligeiro, valeu meu prefeito que mandou fazer o caçamento, prefeito Jundirivaldo, tá bom primeiro aqui ó, aqui desce muita água, desce muita água aqui, aí já tirou bastante água de lá de dentro do terreno, aí ficou mais tranquilo de fazer essa obra, graças a Deus cara, aí tá bacana, tô muito feliz, muito feliz com essa obra cara, olha aí a benção, olha aí a benção cara, show de bola, agora vem para cá galera, vem para cá para vocês verem, olha lá o murão, olha o tamanho do muro lá, que show de bola cara, bacana, aí ali é a saída d'água, a saída d'água, tá tapado aqui ainda, mas tem que tirar essa terra todinha, para quando a enxurrada descer, passar e ir embora, ninguém é doido de tapa água né, deixa ela correr tranquilo, olha aí cara, tô muito feliz galera, pode ter certeza que tô muito feliz, com essa, com essa luta né, da gente, a gente se acorda cedo, a gente luta, a gente corre para lá, atende mensagem, e far massa, e far isso, far aquilo, mas tá tranquilo, a gente fica bastante feliz, e é só o ouro, e vamos continuar, vamos para a luta aí, aqui, vamos vencer né, vamos para a luta para nós vencer, espero que cada um de vocês, assim que se acorda de manhã também, já se acorde para vencer né, espero que vocês sejam também vencedores, aí é só o ouro, olha aí galera, terminando de enxergar essa parte já, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ceivãozinho, ceivãozinho, vai dar 12 metros, tá bom primeiro, tá ficando bom, olha, papai se animando, querendo fazer mais, vamos botar pegado, para nós ver o que dá para fazer né papai, acho que tá bom primeiro, precisar eu ver ajudar, rebolando esse quarto de milha dele, vamos terminar, vamos botar pegado hoje, hoje tá rendendo né papai, e o que é que papai tá achando, já vai entrar para o mês de setembro e só chuva, muito bom, bom mesmo, tá meio diferente esse ano né papai, nada de lavoura, lavoura tudo chaca, quando é um ano controlado dá certo, agora quando é muito seco, dá errado e quando é muita chuva, diferença do ano passado né, é o ano passado, a gente plantava no quintal, deu tudo não foi, ano passado eu derramei 10 sacos, eu derramei 19 sacos de mercadoria, 19, 19, e esse ano nós arrumamos o que, 9, 9, 9 só se for de casca, 9 se for de casca, vixe Maria, mas tá bom primeiro, a gente só agradece, todo dia, toda hora, tudo que a gente tem, que a gente já foi, o que é, e tamo vivo, graças a Deus né, a gente pede é saúde para o ano que vem a gente trabalhar de novo né, e viver né, é isso mesmo, e vamos para a luta, vamos para a luta, vamos andar aqui ligeirinho, vai ser só o bolo, show de bola, olha, galera, deixa eu ver, 70% da parede já foi, é feita já, 70%, falta essa partezinha, até ali, dali para lá, desmantela para lá, o que é isso meu filho, o modo macro aqui ó, o que é isso galera, galera sabe qual é o nome disso aqui, tem uns que é vermelhinho né, hum, isso é laranja, ó galera, tem uns que é laranja né, vocês sabem qual é o nome disso daqui ó, quem sabe qual é o nome disso daí, deixa no comentáriozão aí, quero saber, deixa no primeiro comentário aí, para nós ver, qual é o nome desse, dessa planta aqui ó, ô, desse animal, não, desse inseto cara, é uma juaninha papai, papai será papai, vamos ver se a galera vai, vai saber né, é uma juaninha, o papai está dizendo ali, eu mesmo não estou acreditando, não estou acreditando não papai, é Israel, mas eu também não estou nem acreditando, nem em Israel, vamos ver se a galera vai comentar aí, é só o outro, terminando aqui galera, essa parte, já é meio dia, 11h30 já, já é 11h30 papai, 11h23, está bom primeiro, hoje com o chão aí deu, nós botamos a pôr cana aí, para chegar o menos até lá em cima, e a bicha está aqui ó, e a bicha está aqui ó, fica aqui, fica aqui senhorita, ela não quer isso aí, está parecendo um presídio, na verdade, está parecendo um bom presídio aí, vixi Maria, mas está bom primeiro, não dá para ver nem os cachos de banana, já era os cachos de banana, só dá para ver a sua e agora, também está ficando bacana hein galera, quem for passando aqui, vai nem poder desejar os cachos de banana, você não vai nem se não ver, pelos cachos de banana né, acaba de estar em cima do prédio, acaba de tirar a manga né, lá de cima dá, uma benção cara, uma benção, graças a Deus a gente já está, pelo menos no muro, a gente está na fase de, de acabamento né, show de bola galera, Galera, hoje o dia está vantejando, hoje a gente vai fazer bastante coisa, então você acompanha aí, já aguarde também o próximo vídeo daqui, que cada vez é uma novidade, cada vez vai crescendo mais né Alec, se não está chovendo, hoje já deu para adiantar bem né, é isso mesmo, olha que beleza, olha aí galera, imaginou-se aquela paredinha lá, a paredinha está ali embaixo, ela chegar, completar isso daqui, passa pelo poste, e ali tem que fazer meio assim ó, tem que fazer meio assim ó, para ficar bacana, olha que paredão lindo cara, show de bola, aqui vai ficar um portão, e um portão grande, olha que beleza, agora sim dá para ver que é grande, daqui dá para ver uma visão bacana, show, graças a Deus a obra aqui está, ficando só o ouro, estou bastante cansado bicho já, terça-feira eu estou cansado, terça não, quarta né, então você que gosta do vídeo da gente, já aguarde o próximo aí, que o próximo já vai ter mais progresso, e vai ser só o ouro, um abraço, tamo junto galera, Conheço um caboclo desenrolado, testado e aprovado, é gente da hora, os pios que ele vende, é tão afinadinho, chamo os bichinhos, eles não demoram, igual a lã dos pios, no Brasil não tem chamos, os navos vêm, brilham e vão embora, serrinha da prata, é ouro que brilha, e sua família é churibó, lugar de guerreiro, povo decente, inteligente, que faz história, pra lã dos pios, eu dou nota mil, aqui no Brasil, e também lá fora, se levanta cedo, muito animado, pra ir pro cerrado, acordar o lambu, toma seu café, com sua rainha, desce e faz volta, do tapicuru, lá onde as pé roxo, chega mais perto, e a lã faz sucesso, com esses nambu, pra falar de gente, que faz história, me lembrei agora, de João Martins, que foi um gigante, rimas e vés, e o maior sucesso, passou pra mim, volta aí, Marconi, cega a sua história, mas João foi embora, a vida é mesmo assim.